Landa Revisor Reis Revisor 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 Coelho Diz vou dizer boa tarde a todos e a todas. e quero dizer também obrigada pelo convite que independentemente de tema ou do objetivo, do espaço para a gente povos indígenas do Brasil para as lideranças para as mulheres guerreiras como a pessoa que acabou de falar, muito forte desejo mais força para você, precisamos de muita força mesmo e muita boa sorte e aí todo esse espaço independentemente de qualquer coisa é sempre bom para divulgar melhor ou talvez de forma mais verdadeira de fato o que é ser indígena hoje aqui no Brasil, o que é ser guaraní, o que é ser chavante tupinambá calapá, lucraó tupiniquim enfim, o que é para mim gerar, por exemplo fazer parte de um povo que está ainda em um número como a guerreira parente que falou que está em um número maior de 30 etnias ainda no país ainda que a gente tenha sofrido tanto massacre ainda que a gente tenha perdido tanto território que um dia foi nosso só nosso e de vários outros povos que não está mais aqui e aí então quando gerar de uma indígena do povo guaraní vem para a cidade de São Paulo é sempre importante porque a gente pode dizer então nesses espaços que por exemplo a gente está vivo a gente continua a gente resiste e resiste todos os dias ainda que a capital de São Paulo tenha uma tendência acelerada de cada vez mais crescer e crescer e crescer em todos os a sua dinâmica de vida cultural também o Jiruá no caso são vocês são os boca com cabelo porque os primeiros Jiruá que invadiram nosso território eram barbudos e A significa cabelo e Jiru é boca então é Jiruá boca com cabelo e aí então os Jiruá da capital de São Paulo também tem sua cultura tem uma cultura em sua maioria infelizmente eu digo a vocês eu não posso mentir para vocês porque eu saí para a cultura de vocês com 11 anos de idade e desde então eu tenho contato com a cultura de vocês e até hoje o que eu percebo é que a maioria dos Jiruá que não está no campo que não está nos quilombolas que não está nos ribeirinhas que não está perto mais de povos indígenas o Jiruá em sua maioria tem muita ganância quer muita coisa quer sempre juntar muito daquilo que não trouxe quando nasceu e que não vai levar quando for embora dessa terra e na minha observação não sou antropólogo até estou pensando em fazer antropologia na cultura de vocês para tentar talvez explicar melhor para os mais velhos da aldeia porque que Jiruá tem isso e aquilo por que que Jiruá quer juntar tanto por que que Jiruá junta tanto por que que Jiruá destrói tanto quando já tem o necessário quando já tem o suficiente e aí então eu percebo que uma das causas para para que existam eventos ou movimentos ou reflexões como isso para que a gente indígena ainda fale e peça para o Jiruá tente mostrar para o Jiruá no caso principalmente agora para esse governo que se ergue pisando em cima de muitas coisas que a gente já fala há anos e uma das coisas falando então que a gente não vai ter comida não vai ter água não vai ter ar para respirar se a gente destruir a natureza e aí a gente está falando isso há mais de 500 anos desde que o Jiruá entrou no nosso território o povo indígena grita isso faz muito tempo e que a gente é muito pequenininho diante da soberania diante do equilíbrio da sabedoria da natureza e aí então a gente tem esse espaço para continuar essa luta porque eu sei que tem Jiruá na cidade que tem um coração muito bom e que eu sei que tem muitos Jiruá na cidade que jamais jamais mataria um elefante por exemplo gigante só para tirar um pedaço dele para fazer dinheiro para vender e para algumas mulheres usar isso como ouro sem pensar o tamanho do bicho que foi derrubado ali só para tirar isso sabe então eu sei que tem muitos Jiruá bom que tem muitos Jiruá que podem se unir para lutar contra isso para enxergar de uma vez por toda que a gente precisa respeitar e precisa ter uma consciência e uma ação digna com aquele que nos sustenta com aquilo que é a natureza que nos dá água nos dá ar nos dá comida enfim daí obrigada também pela apresentação quando fala jovem não parece pelo meu tamanho mas eu já tenho quase 40 anos tenho uma filha de 16 anos e uma de um ano que talvez chegue daqui a pouco eu tenho que amamentar e aqui está super legal de sentar a pessoa que fez esse trabalho de paisagismo aqui mandou bem eu vi até Jaracatiá isso aqui a gente chama de Jaracatiá que é uma dá uma fruta como uma mãozinha pequenininha é lindo e a gente come assado quando está maduro e ela tem extinção por exemplo e na minha aldeia eu consegui plantar seis pés desse aqui e se vocês não tiverem onde plantar pode mandar para lá e aí então nesses meus quase 40 anos de vida eu passei resumindo resumindo para vocês a minha trajetória de vida como a parente falou nascer mulher de fato é um problema para muitas coisas mas a minha cultura Guarani-Bah ela era muito equilibrada eu diria porque sempre tem independentemente de quem é sempre tem os afazeres de homens e os afazeres de mulher mas antes da invasão do Juruá e quando eu tinha 11 anos a minha aldeia era tudo muito equilibrada ainda de homem e mulher vivendo junto e aí então homens Guarani quando nascem na aldeia ele tem que aprender tudo o que a mulher faz cozinhar cuidar de filho cuidar da casa fora os afazeres de aprender a construir a casa aprender a caçar e tudo mais porque quando a sua esposa tiver menstruada ou quando ganha neném ou quando ela fica doente quem tem que fazer tudo isso é justamente ele é o homem foi assim que eu vi o meu pai crescer aliás foi crescendo eu vi isso com meu pai meu pai fazendo isso e aí eu torcia para minha mãe menstruar porque meu pai tinha uma mão melhor para comida era mais gostoso mas ela nunca soube disso e aí mas a influência a cidade a TV a energia elétrica chegou na aldeia e isso bagunçou muita coisa e aí o desgramado como eu falo o desgramado do professor de televisão chegou na aldeia e aí ele ensina muita coisa errada a TV ensina na aldeia que o homem nunca faz nada na casa o homem nunca cozinha na casa o homem nunca alimenta o filho nunca cuida do filho é sempre a mulher lavando roupa fazendo comida e sempre a mulher apanhando-se ferra enfim mostra isso então isso começa a influenciar de uma forma negativa a aldeia e aí então quando eu me torno uma das primeiras a estudar a cultura de Juruá com 11 anos eu me torno uma referência que começa a receber ataques de homens e de mulheres também daí depois eu avanço nos meus estudos começo a fazer cursinhos magistério faculdade em pedagogia me torno também um alvo na aldeia porque então as coisas já mudaram assim mas resumindo quando eu me torno então essa pessoa que aprende falar um pouquinho melhor em português e que descobre alguns caminhos e tal na cidade para lutar por exemplo pela demarcação para pensar estratégias de como que a gente pode fazer para que o Juruá governante de uma vez por toda que se diz fazer parte de uma civilização muito evoluída humanamente tecnologicamente cientificamente tem que entender simplesmente que esse território imenso era tudo nosso e a gente agora só quer uns pedacinhos a gente não quer mais Ibirapuera de volta a gente não quer parte do colégio de volta a gente não quer mais Avenida Paulista o coração monetário do país e tal a gente não quer saber a gente quer esses pedacinhos como isso lá na mata porque a gente não sabe o que fazer imagina um monte de guaraní nesses prédios não dá e aí então eu tenho uma uma trajetória um histórico de luta e aí no começo então incomoda muita gente mas ao mesmo tempo começa eu começo a ter um ressignificado assim um reconhecimento das próprias mulheres de que uma mulher como liderança pode de repente te ouvir melhor e pode fazer alguma coisa e aí então acho que gerar que faz parte desse povo indígena agora na capital de São Paulo 50 quilômetros de vocês talvez seja eu estou dizendo que talvez seguramente tenha esteja aí em 2019 sendo uma primeira aldeia de um povo indígena que tem mais de 500 anos de contato com a cultura de vocês que está vivendo o seu segundo ano sem cacique não tem mais essa figura do cacique de cocar gigante e que agora está cada vez mais forte virou moda então vocês aí todo mundo não é o cocar que faz a pessoa ser cacique tá e aí a gente está vivendo num momento político muito importante bonito que eu acho que eu fiz parte de fato não fui eu que fiz foi a gente que fez porque várias outras pessoas entrou nessa ideia então hoje a gente tem um conselho de lideranças metade homens metade mulheres e tem os jovens também que tudo tem que ser discutido e falado na aldeia e decidido junto então pelo menos a metade dessas pessoas tem que estar ali no problema ali ou nas coisas boas e decidir junto e aí eu acho que essa história de cacique e tal teve sim todos os povos indígenas de forma natural a sua forma política mas ela foi também modificada com a pressão do Diroá porque o Diroá vai na aldeia e não sabe lidar com o coletivo não sabe lidar com a democracia de fato então ele quer alguém ou cacique precisa canalizar para alguém todas as coisas então isso foi fortalecendo mas enfim daí resumindo acabando essa parte um pouquinho da questão da luta pela demarcação e de quem que eu sou na liderança então para contar isso para vocês mas aí então sendo liderança sendo professora agora eu não sou mais professora oficial quero dar aula voluntariamente na minha aldeia e aí eu posso então falar um pouquinho desse meu outro trabalho que eu gosto muito de falar para a Diroá então a aldeia Tenandeporã que eu nasci ela já era 26 hectares um ovo na capital de São Paulo só que quando até os meus 12 anos na década de 90 só tinha 26 famílias todo mundo tinha espaço para plantar mandioca milho batata doce amendoim tudo que a gente podia comer bem de forma saudável só que a população então cresceu muito e a aldeia continuou pequenininha e a cidade começou a chegar perto da gente e aí o Diroá sai da cidade chega na aldeia daí vem o Guarani descalço com roupas com sujo de terra sujo não manchado de terra e aí o Diroá imediatamente classifica esse povo como um povo miserável ai coitadinho esses índios tão descal tão sem roupa meu Deus a gente precisa arrumar roupa e aí volta para sua casa tira as gavetas pega todas as roupas pega o que ia jogar junta tudo e leva para a aldeia e aí depois a gente precisa arrumar comida também a gente tem que alimentar esses pobres coitados daí começam a levar um monte de comida e aí o que acontece as Guarani as mulheres que na maioria das vezes a gente cozinha de fato se encantam também com esse mundo prático imagina você rasga o pacote do arroz lava ou não lava dependendo da qualidade no restaurante do Atá não deve ter esse que tem que lavar mas na aldeia que vai tem que lavar daí então você só lava põe no fogão e pronto do que você pensar então tem que plantar o milho tem que tirar o milho debolhar deixar de molho e socar até demora muito então entre o arroz e esse milho que eu tenho que pilar vou ficar com esse arroz claro e aí então a praticidade encanta e ao mesmo tempo a população aumenta e aí a gente perde e aí então o território que eu nasci até os meus doze todo mundo comia o que plantava de fato juro eu não conhecia macarronado nem arroz minha mãe plantava arroz pilava o arroz no pilão e tudo mais só que aí por mais de cinquenta anos a gente perdeu completamente as nossas sementes tradicionais e aí então a minha filhinha chegou está dormindo e aí então em dois mil e dois eu já professora iniciando a minha trajetória de vida como liderança começo a avaliar e analisar e a pensar e sentir dentro do meu coração que de fato tudo aquilo que está sendo falado ensinado pelos mais velhos precisa ser fortalecido porque é algo muito bonito as variedades de milho que o Pedro Vicente o que o Tiramã e o Agostinho começam a falar o milho preto o milho mesclado o milho amarelinho o milho de criança que cresce só esse tamanho e que quando é época de colher coloca o cesto na cabecinha das crianças para que elas possam coletar sabe tudo isso é muito encantador e eu nunca vi e faz parte da minha cultura é do meu povo e aí eu começo a fazer um monte de projetos para fortalecer e valorizar a cultura do meu povo mesmo e aí começo a fazer coisas insanas até como eu estava falando anteontem na minha aldeia que é de pegar 80 jovens e levar para aldeias que tem mato imagina cuidar de 80 adolescentes dois ônibus na aldeia lá do Rio Silveira que tem mais natureza e tem que alimentar todo mundo mas tem que olhar também porque esse está namorando e esse aqui não quer mais esse que é aquele daí rola briga um monte de coisa e tem muito sofrimento na história mas aí eu faço esses projetos a gente consegue apoio do municipal estadual enfim de editares e a gente tem esse processo de falar disso e de valorizar e de trazer de volta tudo isso mas enfim depois de passar por várias experiências e tal e tendo problemas como na agricultura de fato eu particularmente tive muito problema no início porque primeiro eu sou mulher nunca plantei muito e de repente quero plantar e aí eu começo a levar a Jiruá parceiros também que sabem como tratar de terras degradadas algo que os guaranis naturalmente não tinham pela sua dinâmica tradicional ah mas aqui nessa área foi plantado muito eucalipto ela está seca então como a gente recupera isso daí os Jiruá começam a falar tem que forrar a terra daí muitos homens guaranis começam a falar Jiruá é louca mas faz aí ela está falando mas tudo vai apodrecer porque está cobrindo não sei o que e aí eu começo a falar para os homens guaranis mas vamos fazer o que Jiruá está fazendo vamos entrar na mata para ver de fato que a mata não está pelada ela está coberta e tudo está crescendo é isso então pode não dar certo mas a gente tenta enfim daí entre divergências e outras sendo chamada também de louca e tal a aldeia Calipetú de onde eu venho tem 55 hectares e em 5 anos a gente conseguiu recuperar mais de 50 tipos de batata doce e que o Alex pode conhecer e enfim pode também fazer pratos com batata doce e aí a gente conseguiu trazer do Paraguai da Argentina de todos os estados no Brasil que tem Guaranimbá Espírito Santo até o Rio Grande do Sul daí o único estado que eu não fui ainda que as batatas veio pelo correio foi no Espírito Santo e que mandaram para mim numa caixinha pequenininha e quando chegaram na aldeia até abriram porque acharam que era celular as crianças e aí quando viram que era batata falaram ah é da Jirá envia para Jirá e aí a gente também tem uma diversidade muito bonita de batata assim e eu já consigo conviver com elas conhecê-las pelo formato pelas pontas que elas têm nas folhinhas quando a gente não conhece parecem todas todas iguais mas quando você começa a trabalhar com elas você tem vai tendo adquirindo esse conhecimento que é muito bonito também de ter assim dá muito orgulho enfim daí eu venho dessa aldeia que tem esse trabalho e que como foi dito aqui nada para o povo indígena nada está separado não dá para falar de uma coisa esquecer de vários outros porque tudo é a mesma coisa então se a gente de fato está preocupado com o nosso planeta terra a gente então tem que se preocupar o que a gente cada um está fazendo o que que a gente está comendo como está comendo como a gente está vivendo da onde a gente está comendo e porque caso que de fato se o Brasil é tão rico na sua porcentagem de terra de plantio de tanta comida por que tem pessoas passando fome por que tem juruá passando fome por que tem indígena passando fome pior ainda os indígenas da América de fato foi o que salvou a Europa da fome e aí de repente todas as comidas que juruá conhece como a base da alimentação guaraní é milho para juruá também tem milho em tudo tem amido de milho em tudo mas esse povo que passou tanta sabedoria também está passando fome e por que que isso acontece e aí uma vez um palestrante do meu lado do agronegócio falou para a gente para mim para os ouvintes que se não fosse o Brasil já teria guerra civil na Coreia se não fosse a nossa soja e aí eu falei mas e se a nossa água acabar com essa estupidez de tipo de plantio que vocês têm de devastar tanta natureza de acabar com tanta água potável e aí ah não né tipo se acabar a água a Coreia vai mandar água vai se criar túneos gigantes subterrâneos a gente vai receber água então porque e também daí eu falei para ele também se não tem guerra civil ainda lá que no Brasil tem o que vocês estão pensando em fazer com isso porque nas favelas nas periferias tem pais que acordam e que não tem que dar para os filhos porque não tem emprego não consegue emprego e aí depois tem que ser chamados de bandidos de vagabundos e tudo mais como a população indígena que perde o território e que está num território minúsculo com mais de mil pessoas às vezes não tem que plantar ou quando planta não vai porque a terra está degradada e que está rodeada pela população indígena também que não tem a cultura de plantio então se constrói se constrói se constrói e também é chamado de vagabundo de preguiçoso de entrave para o país e isso o Bolsonaro vai fortalecer agora já está fortalecendo mas o Bolsonaro por exemplo podia participar mais de eventos como esse para ele saber daí como a parente falou também a gente nunca pode deixar de fazer a nossa parte política porque é importante não adianta o Alex a gente todo mundo lutar por essa ideia da comida saudável ou de pensar então em 2030 como é que a gente vai alimentar tanta gente de forma sem destruir a natureza sem pensar em política porque a gente pode sair daqui todo mundo começar a ser menos consumista todo mundo começar a pensar a origem da comida que come do chazinho que toma tarde então não sei o que se o Brasil está na mão de loucos de doidos eles vão levar tudo para o brédio já está levando e aí então o povo indígena o povo caissaro o povo quilombola enfim todos os jurá que tem esses movimentos de lidar com a questão da comida saudável de pensar o planeta terra de forma coerente assim na sua continuidade com humanos tem que pensar a questão da política como que a gente muda isso junto mas de novo repito como a parente falou como a guerreira falou a gente sempre resistiu a gente já está sendo atacado fomos atacados culturalmente na nossa questão da alimentação na nossa dinâmica da espiritualidade no nosso modo de ser que a gente fala no Nyan Derikó há mais de 500 anos então de fato não é essa política agora que vai fazer os guarani por exemplo sumir da face da terra é claro que a gente vai sofrer já está sofrendo mas a gente não vai desaparecer e aí então no mínimo no mínimo o Bolsonaro vai ter muito trabalho com todos os povos indígenas do Brasil e aí quem quiser se juntar a gente a gente está está aí também e aí por último opa meu tempo acabou é só apertar aqui eu acho eu não consegui organizar nada porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo estava na roça enfim amanhã eu vou plantar de novo quem quiser plantar amanhã também é lua minguante eu só vou mostrar o site da aldeia que mesmo sem ir na aldeia já dá para ter uma ideia melhor assim de como é a aldeia de quantos tem o que estão fazendo e as pessoas como elas são no seu dia a dia e aí o nome da aldeia que já está aqui o site tenandeporam.org.br e a aldeia indígena Calipetã e aí se vocês colocarem isso na Google aparece um monte de coisa vocês vão ver as batatas rochas coloridas enfim dá para conhecer e aí todos vocês estão convidados a conhecer esse pedacinho que para mim é super especial do qual eu me orgulho muito que está super perto de vocês mas não 300 de uma vez como aqui não damos conta até pela atenção obrigada e aí Aplausos